Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício pra melhorar 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 Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Para fazer você encher o peito e cantar Oh, oh, oh Obrigado.